então aqui galera parando mais uma vez na br256 indo para casa a gente deparou com essa tapela que parece que está abandonada vamos dar uma chegada para ver o que a gente consegue explorar nela e ver se ela está realmente toda fechada de repente os fundos ali pode ser que esteja aberto né vamos chegar a tapela bem antiga bem clássica né naquela época tijolo deitado e os tijolos bem grosso a telha também da época é bem dá para ver que tá bem bem atiradão mesmo assim vamos ver se a gente consegue enxergar a ver se tem uma porta porta tá trancada também e não dá nem para mim colocar o telefone será perto de algum botar o telefone por dentro de uma janela só para a gente ver o que 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 tem né não vai dar uma saída que tá bem úmido ó dá para tentar colocar o telefone e é tá bem úmido aqui parece que e aí consegui chegar e dá para colocar o e o telefone pelo menos a gente conseguiu né galera mas tá tudo fechado olha só que legal não tem como entrar que bonita né bem bem legal aham bem legal mesmo a arquitetura é bem 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 a casa bem típica alemã mesmo a pena que não dá para gente entrar fazer um giro nela em e aí é o pessoal não quer que alguém chegue mesmo porque tá fechado e tem até lona por dentro a pena também é meio conchigante não vamos forçar a barra e entrar porque daqui a pouco a gente é corrida mas tá registrado a perinha e aí e aí Tchau, tchau.